até os mais fervorosos torcedores do rival em choque. E não se esqueça, antes de continuarmos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade quente do Cruzeiro Esporte Clube. Vamos começar com um mistério que tem deixado a torcida e os analistas esportivos em polvorosa. Recentemente, um rumor que parecia apenas uma especulação ganhou força e está mexendo com as estruturas do mercado de transferências. A movimentação que você vai conhecer agora é simplesmente absurda. Pode parecer um sonho, mas pode se tornar uma realidade que vai deixar você de queixo caído. A grande questão que está nas bocas dos torcedores é a seguinte, o Cruzeiro, sim, o nosso Cruzeiro. Pode estar preparando uma oferta de R$ 88 milhões pelo lateral esquerdo. Matias Vina, do Palmeiras. Parece inacreditável, mas a informação está se espalhando com uma rapidez impressionante e fontes próximas ao clube garantem que as negociações estão em estágio avançado. Você deve estar se perguntando por que o Cruzeiro faria uma oferta tão alta por um jogador de uma posição que pode não parecer a mais prioritária. É aí que a coisa fica interessante. O Cruzeiro está se preparando para uma reformulação profunda em seu elenco e, segundo os rumores, a contratação de Vina não é apenas uma aquisição de jogador, mas parte de uma estratégia muito maior. Com a recente saída de alguns jogadores-chave e a necessidade de fortalecer o time para enfrentar os desafios da próxima temporada, o Cruzeiro está disposto a investir pesado para garantir a contratação de Matias Vina. E é aí que a coisa fica realmente emocionante. Não se trata apenas de uma compra, mas de uma movimentação estratégica que pode alterar completamente a dinâmica da equipe. Imagine o impacto de ter um jogador com a qualidade de Matias Vina no nosso time. Sua chegada não representaria apenas uma adição ao elenco, mas sim um verdadeiro marco na evolução estratégica do Cruzeiro. Vina é conhecido por sua habilidade defensiva impecável, que garante segurança e solidez na lateral esquerda, uma posição crucial para o equilíbrio defensivo da equipe. Sua capacidade de ler o jogo e antecipar jogadas adversárias é uma característica que não só protege a defesa, mas também contribui para a estabilidade da equipe como um todo. Em um cenário onde a defesa é frequentemente exposta a situações de alta pressão, ter um jogador como Vina é uma garantia de que a linha defensiva terá a robustez necessária para enfrentar qualquer desafio. Além disso, Vina é muito mais do que um defensor confiável, ele também é um ativo valioso no ataque. Sua habilidade de avançar pelo flanco e apoiar o meio campo oferece ao Cruzeiro uma nova dimensão ofensiva. Com sua técnica refinada e visão de jogo, ele é capaz de criar e finalizar jogadas com eficácia, proporcionando ao time novas oportunidades de marcar gols. Essa versatilidade ofensiva é essencial para um clube que busca diversificar suas estratégias de ataque e tornar-se mais imprevisível para os adversários. A capacidade de Vina de se integrar ao sistema ofensivo e contribuir com assistências e gols pode ser um diferencial significativo na busca pelo sucesso nas competições. O impacto de Matias Vina no desempenho da equipe pode ser palpável de diversas maneiras. A presença de um jogador com suas qualidades pode transformar não apenas o estilo de jogo do Cruzeiro, mas também a maneira como o time se posiciona na tabela. A segurança defensiva e a capacidade de ampliar as opções ofensivas proporcionadas por Vina podem resultar em um equilíbrio mais sólido e em uma maior consistência nos resultados. Isso pode se traduzir em uma ascensão significativa na classificação, colocando o Cruzeiro em posição de brigar por lugares de destaque e, potencialmente, conquistar títulos. A melhoria na performance do time pode ser uma consequência direta da integração de um jogador de tal calibre. E o melhor de tudo, esse tipo de investimento é um sinal claro de que o Cruzeiro está retomando o seu protagonismo no cenário futebolístico. Ao fazer uma proposta tão substancial por um jogador de nível internacional, o clube demonstra uma ambição renovada e um compromisso firme com o sucesso. Este movimento pode ser visto como um indicativo de que o Cruzeiro está se preparando para uma nova era de conquistas e competições acirradas. É um forte sinal de que a administração do clube está disposta a investir e apostar em um futuro brilhante, recuperando a tradição e a força que marcaram sua história. O potencial de transformação que Matias Vina pode trazer ao Cruzeiro é significativo e deve ser cuidadosamente considerado por todos os envolvidos. Sua contratação não é apenas uma questão de reforçar o elenco, mas uma estratégia para reverter a trajetória do clube e reposicionar o time entre os grandes do futebol brasileiro. Se concretizada, essa movimentação poderá ser lembrada como o início de um novo ciclo de sucesso e excelência para o Cruzeiro, reafirmando a equipe como uma força a ser reconhecida e temida no cenário nacional e internacional. O que está em jogo aqui vai além de apenas números. É uma questão de mentalidade, de visão para o futuro. Se o Cruzeiro realmente está disposto a desembolsar 88 milhões de reais por Vina, isso demonstra uma ambição e uma determinação que podem reverter a trajetória do clube. A contratação pode significar uma nova era para o Cruzeiro, uma fase de conquistas e grandeza que muitos acreditavam ter ficado no passado. Claro, como todo bom rumor, essa notícia vem com uma dose de especulação. Afinal, até que as negociações estejam oficialmente confirmadas, tudo pode mudar. Entretanto, a repercussão já é gigante e a expectativa só cresce. Se o Cruzeiro realmente estiver tão sério em relação a essa contratação, podemos estar à beira de um marco histórico para o clube. Além disso, a movimentação no mercado de transferências é sempre um reflexo das estratégias internas do clube. A proposta por Vina pode ser apenas o começo de um verão quente para o Cruzeiro, com mais surpresas e investimentos planejados para fortalecer o elenco. O que podemos afirmar com certeza é que o clima nos bastidores está fervendo e as próximas semanas prometem ser intensas. O cenário que se desenha aqui é promissor. Se o Cruzeiro realmente conseguir trazer Matias Vina, a equipe ganharia não apenas um jogador de alta qualidade, mas também um símbolo de uma nova fase de ousadia e sucesso. E isso não é apenas uma especulação, é uma possibilidade real que está sendo discutida e considerada por quem está à frente do clube. Mas, enquanto você espera por mais informações sobre essa possível mega contratação, que tal aproveitar para deixar sua opinião? O que você acha dessa possível oferta? Acredita que Matias Vina pode ser o jogador que o Cruzeiro precisa para retomar o caminho das vitórias? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas expectativas. Antes de encerrar, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Cruzeiro Esporte Clube. Temos muito mais conteúdo incrível vindo por aí e você não vai querer perder nada. A sua participação é fundamental para nós e queremos ouvir suas opiniões sobre essa notícia bombástica. Estamos ansiosos para saber o que você pensa e para acompanhar juntos os próximos capítulos dessa emocionante jornada do Cruzeiro. Fique ligado e até a próxima!